Leonardo Silva Revisorio 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 Eu gostaria de começar contando uma petite historinha. Como todos, gostaria de descobrir minha missão. Por que vim? O que posso deixar de diferente para o mundo? Sei que nasci, nasci para conter, para proteger, para ter certeza de que o que está dentro de mim vai chegar até você com todo cuidado. Eu posso ajudar a matar a tua sede. Ah, tenho forma bonita, pareço feminina, tenho curvas. Uma roupa tomara que caia cobre toda a minha parte central contendo informações. Quando você me olha, imediatamente sabe o que carrego dentro de mim. Despejo um líquido. Me sinto mais pesada, cheia de conteúdo. Começa a minha odisseia até te encontrar. Coloco-me numa caixa com outras amigas e eu sigo dentro de um caminhão escuro para um lugar grande, cheio de caixas. Um homem muito simpático pega a caixa onde eu estou e me leva para dentro de uma loja linda iluminada. Ai, que bom, vou cumprir minha missão. Mas antes, me coloca dentro de uma geladeira. Faz frio, mas eu gosto. A condensação, às vezes, cria uma fina peluja em cima de mim. A sensação é boa. Abriram a porta da geladeira. Um menino lindo, de mãos macias e olhos grandes, me pega. Imediatamente, abre a tampa e bebe todo o líquido. Matei a sede daquele menino. Por 20 segundos, fiz alguém feliz. Agora que sei para que venho, quero fazer de novo, milhares de vezes, o quanto puder. Quero trabalhar até os meus últimos dias. Oxe, o que foi isso? Me jogaram no lixo? Aqui está escuro. Tem coisas viscosas que cheiram mal. Mas foi um engano. Vão me encontrar. Ainda posso ser útil. Ainda posso ser útil. Vejam vocês. Quando eu sou jogada na natureza, eu posso levar até 800 anos para me decompor. Em 20 segundos, cumpri minha missão. Vou levar o resto dos 800 anos, poluindo, degradando o meio ambiente. Seria a garrafa mais triste do mundo. Opa! Espera aí. Tem algumas pessoas andando aqui no lixão. E elas estão carregando sacos. Deixa eu ver o que elas estão fazendo. Ah, elas estão pegando algumas latas e algumas amigas minhas. Ei! Aqui! Vem me pegar! Preciso sair daqui. Uma mão finalmente me pegou. Coitada dessas pessoas andando aqui nesse lugar. Mas ela salvou minha vida. Deu-me...